É esse. Isso. Manter 105 no estoque. Fala aí pessoal, sou eu, PO27, e esse aqui é o vigésimo primeiro vídeo usando o DNS Techpack no Minecraft 1.2.5. E eu vou continuar construindo a parte da fábrica de Bog Earth hoje. E eu fiz algumas coisas ali embaixo, nada muito grandioso, só alterei um pouco a disposição dos itens aqui. Coloquei um pouquinho mais pra lá, pra botar essa parede de vidro aqui, achei que ficou legal. Mas tá do mesmo jeito, a única coisa que eu fiz foi colocar mais um Stone Transport Pipe. Só isso. Tirei aqueles blocos de terra do chão aqui, agora é tudo pedra, acho que ficou melhor. Depois eu vou trocar as paredes também, trocar tudo, vou deixar tudo de pedra. E o que eu tava pensando pessoal, eu vou fazer essa parte rápido do Bog Earth. Não, do Bog Earth eu já terminei, no caso agora eu vou fazer o do Pitch Bog. E pra eu fazer isso pessoal, eu vou precisar de... Pitch Farm, se eu não me engano. Um Pitch Bog. Que é isso aqui, e eu vou precisar de um Small Secret Bird. E eu vou precisar de uma Carpenter. Que beleza. Tá de brincadeira. Não tem como eu fazer isso em outro lugar não. Não. Tá, eu vou precisar de um Carpenter então. Carpenter. Carpenter, isso aqui. Beleza. Preciso de vidro, Stardew Machine e Bronze. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Stardew Machine, preciso de vidro. Ok. Acho que eram só dois, mas tudo bem. Nem mais. E preciso de Bronze. Bronze eu preciso de 6. Beleza. Vou colocar vidro. E Bronze. Sim. Carpenter. Beleza. O que eu vou precisar também vai ser outra engine elétrica. E pra eu fazer ela é Team, Team Gear e Pistão. Eu vou ensinar o meu sistema a fazer pistão agora. Então eu vou precisar de um Basic Logistic Pipe. Vou pegar também Bluestone 2. E pra eu fazer pistão eu preciso de uma Barra de Ferro, uma Redstone, pedra eu tenho e madeira eu também tenho. Não, creio eu. Tem. Madeira. Pedra, Redstone, Ferro. PC. Sim. Beleza. Já vou ensinar a fazer pistão de uma vez pra ficar mais fácil as próximas, né? E eu vou fazer bastante engine daqui a pouco. Eu acho que eu decidi mais. Aqui. Beleza. Então. Aqui vai entrar o... O Skipipe. Aquele mesmo esquema. Aquele mesmo esquema é de sempre. Não. Esse aqui. Isso. Pedra. Madeira. Pronto. Parte. E beleza. Agora você sabe fazer pistão. Fica aí elevador. Pronto. Beleza. Então eu vou querer... O pistão. Eu vou precisar de... Tim também. Oito. E... Cadê o pistão? É. Eu pedi o pistão, mas... É... Tá faltando madeira. E eu mandei fazer... O pistão com madeira. Ah, meu Deus. Não vai dar pra fazer isso ainda. Não. Não é desse lado. É desse lado de cá. É, pessoal. Eu ainda não vou poder fazer isso. O meu sistema ainda não vai saber fazer pistão. Mas tudo bem. Já tenho o pistão que eu preciso. Tenho um Enderman dentro da minha casa. Ah, pérola do Ender de graça. Obrigado. Bom, vamos lá. É... Pistão... Pistão aqui. É. Vidro... Faltou Tim. Beleza. Ah... Eu ainda tenho fio? Não me lembro. Ah, vai ser você mesmo. Espero que não dê problema. Vai, vai dar problema. Vai. Vai dar problema. Vai dar problema. Com certeza vai. Se eu botar esse fio ali... Vai estourar com certeza. Ele não vai aguentar a média voltagem. Bom, eu acredito que não. Vamos ver. Eu acredito que vai dar problema. Com certeza. Ó. Não. Não deu problema. Beleza. Ótimo. Beleza. Aí... O carpenter vai entrar aqui. E... Isso aqui pra cima. Sim. Beleza. E ele já tá ligado funcionando... Por causa dessa mesma alavanca. Alavanca... Essa única alavanca... Vai alimentar as duas... Engines. Cara, esse zumbi... Tá me irritando muito. Eu não sei onde é que ele tá. Deve ser do lado de fora isso. Não é possível. Se bem que é de dia. Ah, deve ser por trás. Não tem por trás. Sei lá onde é que deve ser esse zumbi. Bom. É... Beleza. Já tá ligado. Eu tenho que dar um jeito de colocar água aqui dentro. Agora eu preciso descobrir uma coisa. Será que ela aceita... Cápsula de água. Se ela aceitar cápsula de água... Vai ser fácil. Se não, vai ser meio complicadinho. Trazer água até aqui. Deixa eu ver. Aqui, aqui. Ah, ótimo. Ela aceita cápsula de água. Perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Ela não tá passando aqui. Pessoal, eu não tô falando muito. Porque... Minha garganta não tá muito legal hoje de novo. Tá? Então... Tá meio complicado pra eu ficar falando. Eu não sei se minha voz tá estranha. Mas se tiver estranha... Já sabem por que que é, tá? Não estranha de eu estar quieto. Por favor. Beleza. Aqui é a subida. Mais ou menos, né? Não. Eu não quero que você ligue aí. Aqui vai ter que ser outro cano. Assim. E o outro cano que eu vou ter que usar ali, pessoal. Se não me falha a memória, é o SendPipe. E pra eu fazer o SendPipe, eu preciso de dois desse vidro. Eu acho que eu tenho. Tenho. É com SendStone. Pra eu fazer SendStone... Não. Não SendSlave. SendStone. Double SendStone. SendStone. Sim. Beleza. SendPipe. E eu tenho quase certeza que é esse pipe, tá, pessoal? Não vou dizer que eu tenho certeza absoluta, porque eu estaria mentindo. Mas, se eu não me engano, esse pipe, ele não se liga. Exatamente. É isso aí. Aí, aqui em cima, eu vou precisar de um outro LogisticPipe. Então, eu vou precisar de mais um Basic LogisticPipe. E eu vou precisar de dois Lápis Lazuli. Eu tenho Lápis Lazuli? Tenho. Dois Lápis Lazuli. Isso. Supplier. Aí, agora, eu vou pedir... Um WaterCell. Beleza. Eu vou colocar assim. É esse. Isso. Manter... Manter... 105. No estoque. Sim. E... Ele já vai começar a pedir as WaterCells. E eu quero ver se vai entrar no lugar certo. Sim, tá entrando no lugar certo. Perfeito. E o meu sistema já sabe fazer o WaterCell. Então, ele vai manter sempre 5 aqui. Essa é a ideia. Ó. Chegando mais 5. Agora, encheu. Ele vai mandar mais 3. Já tá chegando. Sinal que o sisteminha daqui tá funcionando perfeitamente. Beleza. Beleza. Eu vou tampar isso aqui de novo. Não com LAN. Sim. Beleza. Perfeito. Perfeito. Eu já tenho um Carpenter funcionando. Perfeito. É... Agora eu vou precisar fazer o circuito. E pra eu fazer o circuito eu preciso de redstone. Eu vou precisar de 7, 14. E... O que mais que eu preciso? Sim. E na verdade não são 7, são 6. Mas tudo bem. Tim. 1. Redstone. Carutinho. Tim. Beleza. Vou colocar. Assim. Aí eu coloco ali. Tinho aqui no meio. E ele vai começar a processar. Pronto. Consumiu um pouco de água. Pronto. Já vai repor. E... Perfeito. Tudo funcionando. Agora eu vou vir aqui. Vou colocar... Assim. Acho que é isso. Não. É assim. 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 É... Cadê? Circuito. Vidro. Eu vou precisar de mais 2. Pitbog. E eu vou precisar também. Desse aqui. Turberry. E... Turberry. Eu preciso de... Tim. Electron. Tub. Vidro. E... Stud Machine. E... Tim. Electron. Tub. Eu vou precisar de Tim. Redstone. Eu já tenho. Não tenho. Tenho lá na... Na sala. Das máquinas. Beleza. Vamo lá. Rápido. Deixa eu pegar... Redstone. Machine. Sim. Isso. E... Então eu vou colocar... Assim. É... Turberry. Eu já podia ter feito outro circuito, né? Dei bobeira. Stud Machine. Machine. Vidro. E eu vou fazer outro... Circuito aqui. Rapidinho. Cadê? Cadê? Cadê o circuito? Tá aqui. Circuito. Vidro Turberry Beleza pessoal, agora eu já tenho tudo Que eu preciso, eu vou precisar Só de mais alguns pipes Eu vou dar uma pausa aqui Na gravação, tá pessoal Vou preparar o terreno onde eu vou montar isso Vou preparar os canos que eu vou usar Tá, são os mesmos Canos que eu utilizei aqui Durante todo esse tempo, depois eu vou mostrar pra vocês Só pra adiantar um pouco o processo Pro vídeo não ficar muito longo E daqui a pouquinho eu volto a gravar De volta aqui pessoal, eu já preparei Todo o material Tá, é... Um lagzinho Um bicho torrando Ali na minha janela Zumbi Queime zumbi, queime Queimou Bom, e o lugar que eu preparei Pra colocar a minha fábrica de pitch Vai ser bem aqui Tá pessoal Aqui do lado E... Então eu vou colocar O... Pitbog Aqui E... Do lado Eu vou colocar Utterberry E vai ficar assim E... Aqui Vem aqui Vai passar o cano Não vai dar Não vai dar Faltando alguns Eu vou precisar de mais alguns Preparar aqui Rapidinho Beleza Por que Que você não quer Se comunicar Será que eu vou ter que pôr mais um Beleza Ele agora tá se comunicando Então... Então... Mais um Aqui Tá Eu vou botar Até mais pra lá Que aí eu aproveito Ele aqui Aqui vai ter que entrar um De qualquer forma mesmo Beleza Aqui eu já tenho o caminho Pros meus Pras máquinas Que vão ficar aqui embaixo Certo Tá Beleza Vou... Colocar pedra Nisso aqui Tá Show Eita Tem hora que esse lag Parece que eu fico Bêbado no jogo É horrível isso Bem aqui Assim Ah Esse troço Arranca terra demais Beleza Beleza Esse cano Vai vir Por aqui Aqui ele vai subir uma Vai vir pra cá Aí bem aqui Vai ter um outro Logistic pipe Que vai fazer Aqui Não Acho que aqui Seria melhor Que aí ele vai fazer A ligação dos outros Canos aqui Beleza Eu vou precisar A princípio Eu vou colocar ela pra trabalhar Agora com Duas steam engine Pra começar Já Mas Eu vou fazer isso No próximo episódio Tá pessoal Esse episódio Já tá um pouquinho Longo demais Tá Então no próximo episódio Eu vou tá Terminando Finalizando Mesmo Nessa parte aí Da fábrica de pitch Isso já tá demorando demais Tá Cada hora Aparece um Probleminha diferente Pra resolver E assim vai atrasando Beleza Mas agora já tá Praticamente encaminhado Tá Aí agora eu vou colocar As steam engine Pra trabalhar aqui Abrir o lugar Onde vai Produzir o pitch E Já começar a fazer isso Automaticamente Que aí eu já vou poder fazer Minha Farm de Árvores Árvores de borracha E etc Beleza Então Eu vou ficando por aqui Pessoal Se você gostou do vídeo Clica em gostei Adicione os favoritos Se ainda não se inscreveu No canal Se inscreva E até a próxima Tchau